E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu tô aqui em Balneário Camboriú e galera, hoje eu vou dar um rolê de XJ na beira da praia. Mano, eu fiz aqui o primeiro rolê de XJ e foi muito top, foi um rolê assim muito louco. E hoje eu quero fazer meu segundo rolê. Olha essa vista dessa cidade, não tem nem o que falar, né mano? Que cidade bonita, mano! A praia já tá logo ali. Dessa vez eu trouxe a minha moto junto comigo, porque andar de moto na praia é uma coisa muito boa. É um negócio assim que você se diverte muito e vale muito a pena, eu super recomendo pra todo mundo. E hoje eu vou pegar o XJ, mano, e vou sair pra dar uma causada, pra dar uma bagunçada. Como que vai ser isso aí? Eu não faço ideia, eu sei que, mano, minha XJ chama muita atenção por conta do barulho dela. Então eu acredito que o rolê vai ser top. Deixa aí nos comentários, se você gosta desses rolê que eu faço de XJ, porque, mano, eu curto ler o comentário de vocês. Então comenta aqui embaixo. Vamos descer ali na garagem? Vou pegar a braba, moleque. E vamos acelerar esse negócio. Partiu! Causar em Balneário Camboriú de XJ6. Bora lá! Chegamos praticamente já na praia brava, galera. E, mano, vamos ver como que o XJ vai se sair aqui, velho. Porque na praia de Balneário Camboriú ali, causou demais. Mas eu quero ver aqui, mano. Nessa praia é brava, que aqui, mano, é ponte de roleta, tá ligado? Tem muita gente aqui também. É uma praia muito bonita. Então vamos ver aí como que a XJ vai se sair por aqui. Será que vai causar, mano? Será que vai causar? Vamos descobrir, né, velho? Vamos descobrir, né? Vai chegar de XJ salcando. XJ salcando. Já vai chegar daquele jeito. Causando, né, mano? Causando. Causando. Vamos ver como que vai ser a reação do povo aí. Já vai deixando o likeão, que ajuda a gente demais aí no vídeo. E se inscrevendo no canal também. XJ! Cheio de moto, mano. Já vi uma S1000 passando ali. Aqui cola várias motos. Então, de repente, na estromba até umas naves aí no rolê. É, moleque. O rolê de XJ6 na praia é muito top, mano. Cês não tá ligado. Ainda mais o XJ, só o cano. Hã? Me esquece. Só o cano, fião. Causa muito, mano. Causa muito mesmo. Vamos ver como que vai ser ali na beira da praia, né? Quero ver na beira da praia como que vai ser. Se vai causar mesmo, se não vai. Ó, se usou cores red. Braba. Cê é doido, fi. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Como será que o XJ vai se sair, hein, mano? Será que o XJ vai causar? É, vai causar, hein. Aqui já parou tudo. Parou tudo, hein. Já parou tudo, moleque. XJ tão bolado com escape de 32,50. Cê é doido. Cê é doido. Cê é louco. Olha aí, olha que beleza, mano. Olha essa vista. Olha essa vista, moleque. Olha essa vista. Cê tá doido. Olha aquela vista ali. Cê tá doido, mano. Olha, mano. Opa! Opa, 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 hein. Rapaz, eu fico meio perdido, hein, mano. Cê é louco? Opa, opa, opa. XJ tão causando, mano. Causando mesmo, mano. XJ tão causa, hein. Será que vai ter uma muvuga aqui, igual na praia ali que nós estamos acostumados? Só quero ver, né. Só quero ver. Mano do céu. O que eu tô vendo ali, o negócio é... Cheio de gente, mano. Só que tá na areia ali, velho. Cê é louco, mano. Olha ali, olha ali. Olha o Yano. Opa! Beleza. Ih, tá chamando eu com a mão ali, mano. Mas qual que é? Tá chamando eu com a mão? Ué. Vamos ver o que é. Vamos ver. Oi, tudo bom? Tudo bom. Beleza? Sim, contigo. Comigo tudo bom? Como que cê chama? Carol. Carol. Eu acho que eu te conheço. Não conhece? Conheço. Da onde? Acho que já vi uns vídeos seus no YouTube. Já vi o vídeo meu? Ah. Mas eu não faço vídeo, não. Não faço vídeo, não. Não faço vídeo, não. Isso que cê chamou? Por quê? Por aqui? Ah, tô dando um rolê aqui. É? Tô passando. Cê chamou eu. Falei, vou parar pra ver. O que que ela quer falar comigo, né? Porque eu não conheço nada aqui, né? Tô turista. Hã? Vamos dar um rolê? Vamos, por que não? O problema é que eu tô sem capacete. Senão nós já ia agora. E aí? Ah, não sei. Dá pra me dar um jeito, é? Se você quiser, eu dou um jeito. Cê tá sozinha aqui? Sim, tô. Tô dando um bote na praia. E tomar um sal? Aham. Ah, tem... Aí é bom, né? Bom demais. Mora por aqui? Moro por aqui. Nossa, deve ser bom morar na praia, né? É um delícia. É, deve ser gostoso, porque, ó. Esse aqui, ó. Praia mó bonita. Linda. Essa praia é linda. Ué, vamos dar um rolê, sei lá. Vamos conhecer. Gravar um vídeo. Tu viu que eu tô gravando aqui, né? Não tem problema se aparecer? Não. Não? Já me conhece mesmo, né? Já te conhece. Os povos vão chamar você de interesseira. Sou, mesmo. Não é? Tem que ser. Você é? Você já viu os vídeos das interesseiras? Já. Já. Tô bem. Você acha que tem que trolar mesmo? Tem, né? Mas acho que todo mundo é um pouco interesseiro. É. Ei, assim, dá seu WhatsApp aí pra mim. Deixa eu desbloquear aqui. Coloca seu WhatsApp aqui pra mim, ó. Eu busco lá um capacete e te mando mensagem. Pode ser? Pode. Beleza, então? Tá. Vai, gente, deixa eu salvar. Quente, né? Eu acho que ele fica aqui. Hein? Eu vou lá no hotel, vou pegar um capacete e eu volto aqui. Tá bom. Você espera por aqui? Uhum. Foi um prazer te conhecer. Prazer, hein. Mas eu quero te conhecer melhor, viu? Então tá. Você cuida, hein? Aí, rapaziada. Tô falando, mano. Vai desenrolado, papai. O que que é isso? Essa praia é brava aqui. Tá rendendo bons frutos, hein? Olha aí. Que beleza. Que beleza. Já fizemos amizade, mano. Vou lá no hotel, vou buscar um capacete. Vamos tentar trombar ela, mano. Vamos tentar, né? Será que ela vai... Vai encontrar com a gente mesmo ou é só migué, mano? Será que ela vai encontrar com nós mesmo ou é só conversa? Essa eu quero ver. Vamos até o final dessa praia aqui. Vamos voltar no hotel, mano. Gravou esse momento, mano? Esse momento é épico. Galera, que cena, hein, mano? Vocês viram, velho? A Brilha foi mó simpática, mano. Foi gente boa, hein? Passou o Wattes. E o que que vocês acham? Deixa aí nos comentários, mano. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham disso, mano. Vocês acham que... Que é da hora? Vocês acham que o Releção de XJ aí... Tá... Tá vivendo. XJ6 vive muito. XJ6 causa demais, né, mano? Os caras são demais. O negócio rouba a cena, tio. Você é louco. As meninas ficam loucas. XJ6, tô na causa demais mesmo, mano. Tá maluco, velho. Fazer o seguinte, vou lá no hotel, mano. Vou lá no hotel e vou ligar pra ela no Wattes, mandar uma mensagem, não sei. E vamos encontrar com ela. Vamos tentar encontrar com ela aí. Quem sabe eu não gravo aí pra vocês aí. Vamos ver se eu não levo um bolo, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos nessa. Pra cá, mas o jeito tá mais fraco que ali, mano. É. Então vamos lá pro hotel. Agora tem a prioridade. Buscar meu capacete. Porque quando a sorte bate, você tem que... Você tem que aproveitar a sorte, mano. Tem que aproveitar a sorte. Meu Deus. Aqui vamos. Galera, cheguei aqui no quarto, mano. E eu tenho um negócio pra falar pra vocês caras aqui. Pro Ian e pro Eduardo. Meus amigos. Niga. E eu vim aqui no hotel, sabe pra quê? Pra pegar um capacete. Já viu tudo. Peguei um contatinho ali, né? Peguei o Wattes aqui e tal. Eu tava passando, mano. E mexi com a menina. Ela nem deu bola. Aí eu passei e tinha outra. Aí eu mexi, mano. Ela fez assim com a mão. Aí eu voltei, tá ligado? Falou que me conheci e tal. E eu peguei o contato dela. Ela falou pra nós dar uma volta, se conhecer. Eu falei, ó. Até vou, mas eu tô sem capacete. Se você esperar eu ir lá buscar. Não espera, não. Não, não espera, não. Será que ela vai esperar? Tá, vai. Eu durassei voltar lá, eu tive a ninguém. Não, mano. Fala isso. Pelo amor de Deus, mano. Torce aí por mim. Vou pegar meu capacete ali e vou voltar lá, mano. Seja o que Deus quiser. Já ajeita as amiguinhas, mano. Nossa, mas vocês é interesseiro de amigas, né? Ah, é, velho. Olha como deu, olha como deu. Nem eu sei se eu me dei bem. Vocês já estavam falando de amigas. Lógico. Vocês não valem nada mesmo, hein, mano. Meu Deus. Bom, vamos voltar lá então. E vamos ver, mano. No que vai dar. Vamos ver se ela vai atender na hora que eu ligar pra ela. E seja o que Deus quiser. Deixa o like aí nesse vídeo, que esse vídeo merece muito. Voltei. Eu achei que você não ia me atender, hein. Atendi, né? Ó, eu trouxe aqui o brabo, entendeu? Ai, pronto. Agora eu vou. Vou levar ela pra dar uma volta comigo, galera. E vou conhecer essa pessoinha aqui. Essa pessoinha simpática, gente boa. Que eu acabei de conhecer. Quantos anos você tem, Carol? Eu tenho 19. 19 aninhos? Isso. Você é um bebê, né? Eu sou um bebê. Um bebezinho. Bebezinho. Viu? Você vai me mostrar direito do balneário, porque eu não conheço muito bem, né? Direito do balneário pra você. Ó, e você tem medo de andar de moto ou não? Um pouquinho. É. Bem pouquinho. Então você vai acabar passando mais medo, então. Mas eu gosto. Você curte? Eu gosto. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Uma toca aí, ó. Vai me dar uma calada, hein. É, vamos ver, né? Você tem vergonha? Porque o povo vai ficar olhando? Nem um pouco. É. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, então. Vou levar ela pra dar um rolê comigo aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Carol. Então vai deixar aqui nos comentários o que vocês acharam de você. E aí, talvez, em outro vídeo, eu gravo alguma coisa com a Carol. Não sei. Não sei se a Carol vai ter coragem, entendeu? Falando assim, ó. Eu posso mostrar o seu rosto, Carol? Pode. Pode mostrar o seu rostinho? Pode. Eu cheguei tão perto que esticou tudo a imagem. Mas, ó. Então é isso. Vou dar um rolê aqui agora com ela. E depois eu volto aqui no canal com vocês, beleza? Se inscreve aí. Deixa o likeão no vídeo. Tem Instagram, Carol? Tem sim. Qual que é o seu Instagram? Carol Martins com K. Carol Martins? Carol Martins com K. Martins, sotaquinho, né? Eu vou pegar seu Instagram e coloco aqui pra galera, ó. Bem de conhecê-la. Uma amizade, pode ser forte, né? É de ser uma grande amizade. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.